Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News, quero pedir o seu like antes de mais nada, o seu compartilhamento, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações, vocês viram aí que o canal tá com cara nova, o canal está de cara nova sempre pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Pessoal, boas notícias, tá? Faltão está pronto pra voltar na TV, voltar pra TV, né? Nessa quarta, a esposa do apresentador, Luciana Cardoso, compartilhou a primeira foto do artista, né? Depois dele receber alta hospitalar, na foto ele está abraçado com o filho caçula, o Rodrigo, de 13 anos, né? O Brasil inteiro torceu aí pela recuperação do apresentador, que precisou se internar pra tratar de uma infecção. E muitos se perguntaram o que o Faustão teria achado, né? Da performance do Tiago Leifert lá na Globo, né? Substituindo aí o apresentador. Bom, como vocês sabem, no último domingo, né? O domingão do Faustão não foi do Faustão, foi do Tiago Leifert e foi um pouco diferente, né? Depois do Faustão ter internado no Sírio-Libanês pra tratar de uma infecção urinária. Só que vazou-se aqui no TV Foco e em outros sites de fofoca, né? E mesmo o Faustão estando doente, ele fez questão de ligar pro Tiago Leifert, isso mesmo. De acordo com as informações do colunista Flávio Rico do portal R7, o Global fez vários elogios para o Tiago Leifert e disse que viu várias qualidades no apresentador. Ele me deu um banho fazendo do jeito dele. Foi muito afetuoso comigo. Uma chance de mostrar que entre nós, além de amizade, também existe lealdade, sensibilidade, carinho e respeito profissional, afirmou aí, né? O futuro contratado da Band, o nosso querido apresentador Faustão, que gostou muito aí, né? Da performance do Tiago Leifert. Eu também acho o Tiago Leifert um excelente apresentador, né? E o Faustão teria gostado, tá? Gostou e ainda fez elogios aí, né? Pro Tiago Leifert. E aí, o que você acha? Você acha que o Tiago Leifert deveria substituir o Faustão pra sempre ali? Que a Globo deveria mudar de ideia, né? Porque nos primeiros planos da Globo aí não é o Tiago Leifert que vai assumir. Pode ser o Luciano Huck. Mas você acha que deveria ser o Tiago Leifert? Deixa a tua opinião aqui aí embaixo. Aí ficaria Domingão do Tiagão. Que bosta, né, pessoal? Deixa a tua opinião aqui, deixa o teu like, inscreva-se no canal e até mais. Tchau.